E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, espero que seja tudo bem com todos. Pessoal, eu não sei se meu microfone vai estar muito alto ou muito baixo aí. Eu estou usando o meu volume aqui do microfone em 50%, nunca tive problemas. Se para alguém estiver baixo aí quando vocês assistirem esse conteúdo, pode deixar nos comentários. Eu vou tentar corrigir esse problema aí, mas acredito que não seja questão só do volume aqui, tá pessoal? Eu sempre utilizo esse volume e nunca ninguém tinha reclamado, mas aí um inscrito comentou que estava abaixo em um dos vídeos aí. E eu queria que vocês comentassem embaixo para eu tirar essa dúvida, tá? Para mim aqui parece tranquilo, tanto no fone como na caixa de som que eu utilizo aqui, tá? O volume mais do que ok para mim. Mas eu queria ver a opinião de vocês embaixo aí nos comentários, tá? Bom, um dos inscritos pediu para eu ensinar como aplicar o blur, né? A transparência aqui no Big Linux. Vocês podem observar que ele já está com o blur aí na... Praticamente ele para o padrão é todo blur, né? Tem um tema lá que se aplica e ele fica já todo blur. Tá? Eu estou com o tema do macOS aplicado aqui. Infelizmente ele não aplica o blur aqui. E ele não aplica o blur nas centrais de controle do sistema, tá? Como por exemplo, no menu do KDE aqui, ó. Né? Em alguns aplicativos, como aqui no gestor de arquivos, né? Para mim está tranquilo, isso aqui não me incomoda, tá? Mas eu vou ensinar para vocês como vocês podem deixar o sistema parecido com o macOS e ainda assim aplicar o blur, tá bom? Vamos lá. Primeiramente a gente não vai conseguir utilizar o tema do macOS por completo, tá? A gente vai ter que fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na minha central de controle e aqui na minha opção de temas, né? Na verdade eu vou vir aqui no configurações do KDE Plasma mesmo. Vou vir aqui e vou selecionar aqui, ó, aparência. E aqui nesses temas, tá pessoal? Eu vou aplicar o tema do Breeze Tark. Ele vai alterar aí toda a minha aparência do sistema, inclusive os ícones, tá? Não vou alterar o tema aqui do menu, porque como a gente vai utilizar o tema, deixar ele parecido com o macOS, então a gente não precisa aplicar essa configuração depois, tá? Então ok, aqui a gente já está, né, com o tema do macOS, ou perdão, com o tema padrão, né, do Plasma. Pode parar aí, a gente vai utilizar esse aqui mesmo, tá pessoal? E aí, para a gente aplicar esse blur, a gente vem aqui na central de controle, né, no Big Linux, a gente vem aqui em temas e desktop, para aplicar o blur de forma mais prática, pessoal, eu aconselho, porque se você ver aqui em efeitos, né, você pode ver que ele tem aqui a opção de porrar, né, ela vai estar meio marcada para você, você pode marcar ela aí, e aqui você configura, né, o quanto você quer de blur. Mas se a gente fazer essa alteração aqui, ele não aplicou o blur, você pode observar aí, tá? Então, o que que você tem que fazer aqui, tá pessoal? Eu vou vir aqui no blur, tá? Eu vou configurar o meu aqui, para tudo no mínimo, e aqui, eu escolho esse tema, tá pessoal? É esse tema aqui que aplica o blur no seu sistema, tá? Ele vai pedir para reiniciar a sessão, mas aí, talvez você não precise, tá? No meu caso aqui, de fato, eu não precisei reiniciar a sessão, que ele já está aí com o blur no meu sistema, tá pessoal? Você pode ver que ele está o blur aí bem de leve, tá? Não está um blur pesado. Você pode ver que ele está bem quadradão, né pessoal? Eu não acho feio, eu acho até bonito, falar a verdade. Está com uma bordinha parecendo uma bordinha de neon aqui, tá? Na borda da janela. Mas, eu vou fazer o seguinte aqui, tá pessoal? Eu vou botar aqui nas configurações do KDE Plasma. Que basicamente é aquele painel lá. Aqui no KDE Plasma, ele não fica transparente, tá pessoal? Mesmo se a gente aplicar o blur no sistema todo aí. A menos que eu utilize o Kavanto para configurar. Mas eu ainda estou testando o Kavanto aqui, então eu não vou mexer nisso, tá? Então, aqui a gente vai vir em... Desculpa, né? Dá para fazer por aqui, mas vamos lá pela central de controle, que é mais fácil. Você vem aqui na central de controle, tá? Que aqui está mais fácil achar essa opção, efeitos da área de trabalho. E aqui na opção de borrar, ó, ele não está marcado, ele está meio marcado. Então, você marca ela, aplica, né? E aqui nas configurações, ele vai estar assim, né? E aí a gente pode... Ó... Você pode abaixar conforme sua necessidade. Se a gente colocar mais ou menos aqui, ele vai aumentar o blur ali, né? E ele fica com esse efeito bem bacana, tá, pessoal? Eu costumo utilizar quando ele está com o Blanc, no mínimo, tá? Tá, mas e aí? Para ele ficar parecido com o Mac, né? Bom, aí pessoal, vamos lá. Agora aqui a gente vai ter que entrar em um outro detalhe. Aqui no painel de controle do plasma, tá? A gente vai ter aqui, ó, decorações da janela. Decorações da janela... A gente pode aplicar essa daqui, tá? Que ela até casa bem, tá? Mesmo com o tema transparente, ó. Então, aqui já é um passo para a gente ter o tema parecido com o MacOS, tá? Não dá para aplicar a decoração da janela do outro tema. Por quê? Porque a janela vai ficar... Ela não vai casar, tá, pessoal? Ela vai ficar com um bugzinho aqui, que eu não acho bacana, tá? Então, nem vou mostrar para vocês. É, ou poderia mostrar, né? Não sei. Mas, é... Pode ser que eu precise reiniciar a sessão, então vai atrapalhar a gente aqui. Tá? Mas, deixa eu ver aqui. Digamos que você fosse colocar essa daqui, tá? Que é para ele ficar mais parecido. Você pode ver que ele ficou... Ele fica, né? Com uma boidinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele não fica encaixado 100% na janela. Então, para mim, não é interessante, tá? Eu prefiro usar aquele, né? Que ele fica perfeito ali na janela. Tá? Então, essa é a primeira modificação. Agora, a gente vai aplicar os ícones, tá, pessoal? Os ícones, você pode baixar eles e aplicar individualmente aí no seu sistema os ícones. Tá? Você pode fazer isso. Você pode também vir aqui em tema global, né? E quando você for aplicar o tema, você escolhe o que você vai aplicar. Então, você pode aplicar cores, tá? E aí, ele não vai alterar isso daqui, né? Ele não vai alterar as cores aqui, ó, do sistema, tá? Estilo dos aplicativos, você pode desmarcar, senão ele vai atrapalhar o que a gente fez agora, né? E você tem que desmarcar decorações da janela, tá, pessoal? Tem que desmarcar isso daqui. E você pode desmarcar também o estilo do plasma, se quiser. Ou deixar, né? No meu caso... Eu nem vou alterar o estilo do plasma, tá, pessoal? Vou deixar assim mesmo. Deixa eu ver aqui. Que o menu meio ficou um pouco misturado, né? O menu ficou um pouquinho misturado aqui, ó. A gente pode também, eu acho que fazer o seguinte, tá? Pra ele ficar mais uniforme, aplicar estilo dos aplicativos, não aplicar a decoração da janela, Não aplicar o estilo do plasma. Deixa eu ver aqui. Não vou aplicar o estilo do plasma. Selector de tarefas e tela de apresentação. Vamos aplicar pra ver o que ele vai fazer com o nosso sistema. Tá. Então, aqui ele fez uma alteração. E aqui mais outra alteração. Não, aqui ele não chegou a alterar. Então, eu teria que, de fato, aplicar, no caso, o plasma. Então, eu desabilito o estilo do aplicativo, decorações da janela, né? E... E... E deixa o estilo do plasma? É, e deixa o estilo do plasma. Vamos ver se ele vai alterar? Se ele vai... Ó, ele já aplicou aqui o estilo do plasma, já alterou. E aqui ele já alterou também o estilo do plasma no menu, tá? Então, aqui a gente tem, basicamente, o tema do macOS. Muito personalizado, tá, pessoal? Quando a gente encerrar a sessão, ou quando você ligar o seu sistema, você vai ter uma tela de apresentação, tá? Que é essa tela aqui, ó. Ok? É, no caso, eu tenho várias aqui, baseada no Mac. Então, eu tô usando essa aqui mesmo. Caso você queira tirar duas, você pode aplicar uma qualquer aí que você tiver. E depois voltar aqui e aplicar novamente, tá? Que quando você encerrar a sessão, ou fazer o logon do seu sistema, ele vai carregar como se, de fato, fosse o macOS, tá? Basicamente, essas aqui seriam as alterações que você precisa pra ter aí um sistema parecido. Eu acabei de baixar a ISO aí do queixo, do queixo OS. Com o gnome pra gente testar. E depois que eu subir esse vídeo, eu já vou preparar um outro vídeo aí pra vocês, tá? Então, aí, pessoal, é dessa forma que vocês aplicam o Blanc no seu sistema, tá? E ainda mantém ele com o visual de macOS, tá? Esse botão aqui tá em azul, mas você pode também alterar, tá, pessoal? No caso, você pode escolher um aí que você quiser, tá? Eu costumo colocar eles... Eu vou colocar eles no SSD. Ó, vou pegar essa pasta aqui e vou copiar ela. Vou vir aqui em imagens e vou colocar aqui, ó. Colar uma pasta ícones. Aqui eu vou colocar esse cara aqui. Vou vir aqui. Ele vai pedir pra subscrever. Eu vou subscrever, não tem problema. E aí, pessoal? Aqui, ó, eu venho em configurar a lação de aplicativo. Sobre o ícone escolher, tá? A gente vem aqui em navegar. A gente vem aqui na pasta de imagens, ícones. E aí, a gente escolhe um ícone aí. Eu tenho esse aqui. Que, teoricamente, ele ficaria mais, né, condizente aí, tá? Então, aí vai da sua escolha, tá? Eu tenho outras opções aqui também, né? Mas, esse aí tá interessante. Então, eu vou deixar isso aí. Porque esse aqui não ficaria legal, né? Ele ficaria muito escuro ali, ó. Tá? E aí, eu não acho que ele ficaria legal. Talvez se eu mudasse esse fundo e colocasse um fundo mais claro, aí seria interessante, né? Depois eu vou trocar esse ícone aqui. Eu vou colocar aquele lá que eu tinha colocado agora. Que é esse cara aqui. E é isso aí. Ele já tá mais condizente com as alterações que a gente acabou de fazer. Bom, pessoal. Se você gostou do vídeo, já deixa o like aí. Compartilha com o seu amigo. Que usa Linux também. Eu que uso Big Linux, tá? E é isso aí. Vamos pra cima. Tá? Esse desktop aqui é muito bom, tá? É uma excelente distribuição. Recomendo 100% aí você testar. Você que tá vindo do Windows, do Mac. Que tá vindo do Windows 7, do Windows XP. Ou tá vindo de outra distribuição Linux aí. Testo Big Linux que você não vai se arrepender. É uma distro super completa, pessoal. Não tem nenhum aplicativo aqui que você não vai conseguir executar suas tarefas. A menos que você realmente precise de algo específico. Que não tenha em lugar nenhum. E só tenha no Mac ou no Windows ou no Android. E aí, de fato, você não consegue utilizar no Linux. Mas ainda assim, você consegue utilizar por outros meios que não é tão difícil, tá? Ele tem, pessoal. Uma coisa que eu queria só, né? O Android, tá? O Android, ele tá com bug aqui na minha máquina. Que ele não inicia, tá? Ele só fica nessa tela aqui e não inicia. Mas é uma ferramenta que promete muito. E tem muita gente que tá conseguindo utilizar. Eu não estou conseguindo utilizar ainda. Eu não sei o porquê. Mas tem muita gente que já tá utilizando. E já tá testando vários aplicativos Android nessa ferramenta, né? Então, assim, é... Cara, esse sistema, quando começar a rodar isso aqui, já vai facilitar muito a vida de quem usa Android. De quem usa aplicativo de celular pra trabalhar. Ou pra fazer qualquer coisa aí. E já vai ser uma mão na roda aí pra muita gente, tá? Então, pessoal, é isso aí. Big Linux é uma excelente opção. Testa. Esse vídeo aqui é pra focar em como aplicar o Blum, né? A pedido de um inscrito aí. Como alterar o tema. Então, eu acho que essa é a forma mais fácil de você fazer isso. Sem precisar mexer muito nas coisas do sistema, tá? Realmente um tutorial pra leigos, tá, pessoal? Por isso que eu não tô utilizando o Kavan. Eu não tô baixando arquivos aqui da internet nem nada. Simplesmente, os temas que tá instalado aqui são os temas da loja do KD Plasma. Então, você só vai lá na loja do KDE, digita o nome do tema lá, instala e acabou, tá? Então, não tem dificuldade. Você não vai precisar baixar nada do Google. Utilizei só as ferramentas que o sistema já disponibiliza pra você, tá? Eu acho que é a forma mais fácil aí pra quem tá iniciando. Fechou? Forte abraço pra todos aí. Se você curtiu o vídeo, já deixa seu like aí. E vamos usar Linux. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho